o salve rapaziada vídeo se inscreva e deixe seu like e hoje vou mostrar para você a troca de óleo da bmw 5rr beleza então acompanha o vídeo bom galera aqui está a bm você já conhece a bmw aqui o óleo ó o filtro que eu vou usar esse aqui fran dessa moto aqui é o 6114 aliás da rr da r a maioria das mil que eu vou usar esse filtro aqui ó meu 114 e o fran dos senseu cayenne que ela tá com cayenne ali que eu botei na última vez mas sem ser o cayenne o melhor que eu já testei é o fran ele ainda é melhor que até que fio o quanto aqui tem o óleo quem for quem tem bmw o óleo é motum 5w40 o castrol 5w40 eu sempre usei o castrol eu nunca tinha usado esse motum então vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer são três litros e meio de óleo abm e eu tenho aqui três litros e meio aqui sendo que dois é motum e dois é castrol então vocês vão ver como é que eu vou fazer com esses dois olhos aqui beleza então vou começar de montar aqui a moto ó eu vou usar essa chave torque aqui ó que a maioria das dos parafusos da carnalha a carnalha dele é torque 25 beleza então deixa eu preparar ela aqui para eu já já mostro a vocês ó bom galera olha o que eu fiz aqui ó eu usei a chave torque torque 25 essa daqui para tirar os parafusos e os parafusos devem não precisa você tirar essa carenagem aqui dos dois lados descer isso aqui tudinho perder o tempo da maior trabalheira não precisa você fazer isso para tirar o filtro de óleo tá ali o filtro só você tirar esses quatro parafusos aqui lateral deixei ele arreado aqui ó e aqui mesmo você tem acesso o filtro tá vendo aqui se eu tá aqui acesso nesse caso aqui é o cayenne vou usar 17 na nossa rua esse parafuso aqui mas eu não vou tirar agora não porque aqui a moto tá frio você não pode arrear o óleo com o motor frio senão não vai descer tudo que vou fazer eu vou ligar ela um pouquinho eu quando ela esquentar eu vou desligar eu vou tirar o óleo para vocês verem beleza deixa eu ligar ela um pouquinho aqui ó o parafuso aqui já tá minando aqui eu afrouchei ele com essa aqui ó, é a L42 afrouxei aqui, vou botar aqui agora olha o óleo saindo aí 1.600 quilômetros rodei, olha pra 5.000 ainda tava bom o óleo ainda ó galera bujão de óleo, ó, não tem quase nada aqui deixa eu dar pra vocês verem só tem só uma fiopinha aqui de de malha tá caindo no chão aqui, mas eu vou limpar só uma ferrapinha de malha todo bujão de óleo de BMW S1000RR isso aqui é magnético pra vocês tirarem, já fique sabendo ó, pouca sujeira aqui muito pouca beleza agora eu vou limpar aqui ó galera, aí eu olho ali, vou tirar o filtro agora tô tirando ó, tem gente que fala que o bom do filtro caindo é essa porca aqui aqui você enfia a chave e solta não é só essa porca não, pessoal ele é superior em tudo o filtro caindo aí ó, olha caindo nem, ó não é só essa porca não ele é todo melhor do que qualquer outro filtro qualidade dentro do material tudo dele é melhor ó, a fedação do óleo quando a moto desliga tudo é superior nele não é à toa que ele é caro e melhor, né nisso eu concordo que ele é melhor tem algumas coisas de óleo aí que o pessoal fala que um óleo é melhor que o outro não o óleo é a mesma coisa tem as especificações, né de pintura tanto de viscosidade e etc aqui ele é pesadinho demais ó aí ó cayenne olha pessoal como ele é ele é pesado mais pesado do que os outros essa porca aqui muito melhor ele ele tá custando 160 reais sem frete muito bom mesmo coloquei ele aqui dando uma comparada aqui entre o cayenne e o fran realmente o cayenne até a qualidade é diferente aqui é 6 buracos aqui é 8 o fran é bom mas a qualidade do cayenne realmente é superior e ele é mais pesado muito mais pesado e dentro dele o acabamento é muito bom você vê que a qualidade é boa a do cayenne do fran é mais ou menos é isso que é caro aliás não é por isso que é caro porque é qualidade mesmo o bicho então tá ali o bicho o óleo ali vou limpar agora pra trocar o battlefield novo vou colocar a bujinha de óleo aqui ainda tá pingando um pouquinho ainda vou passar o pano aqui vou colocar aqui agora não esqueça de colocar um pouquinho de óleo aqui é lá aqui beleza vamos lá colocar o óleo bom galera já botei o filtro de óleo coloquei o bujão agora vou colocar o óleo 3 litros e meio de óleo bom você deve estar perguntando porque que eu tô com o Motun e o Castrol bom galera eu tinha 1 litro e meio de óleo foi da outra troca né que sobrou e esse óleo aqui Motun 5W40 e aqui ó 5W40 sintético sintético porque eu comprei esse aqui vou botar junto com esse aqui Castrol viu porque eu comprei esse aqui porque o preço dele tava bem em conta esse óleo aqui tava 120 reais e esse aqui eu encontrei por 90 então eu comprei esse aqui Motun 2 litros aí você deve estar se perguntando pô vai botar junto com o outro sim pessoal pode botar junto com o outro sim os dois são 5W40 e os dois são sintético beleza então eu vou colocar aí acompanha aí bom galera agora eu vou colocar a carenagem né o restante já controquei o óleo vocês viram aí coloquei o bujão tudo direitinho o óleo vou conferir como aperto mais uma vez então tá apertado e agora eu vou colocar a carenagem primeiro primeiro você vai colocar esse daqui esse daqui de cima coloca isso aqui primeiro é pra não ficar saindo o encaixe daqui então cara terminando aqui de colocar a carenagem ó ficou show então é isso aí galera troca de óleo da BM beleza se gostou deixa aquele likezão aí desculpa se ficou ruim o vídeo porque sozinho com a mão cheia de olho é ruim demais trocar tá aí a bagunça aí os olhos que sobrou beleza galera então é isso aí fui de